No contexto do menor, o acorde do menor é muito importante. Os outros acordes orbitam em volta dele. Mas nesse momento da música, haverá uma transferência para o quinto acorde da escala, o sol menor. Do, ré, mi, fá, sol. Como que se transfere o centro tonal para um novo acorde? Através de um acorde preparatório ou de dois acordes preparatórios, conhecidos como dominante e subdominante. Acorde sol menor, quinto acorde da escala. Nesse momento, vai se tornar o centro gravitacional. Daqui para o mi bemol, com sétima maior. Lá meio diminuto. Subdominante. Que puxa para o ré. Que resolve no sol. E aqui, instituiu um novo centro tonal. Arpejos. Arpejos. No roll. Arpejos. 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 Arpejos.